Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra montar pra vocês um super computador e hoje eu tenho uma proposta especial pra vocês. Vocês não leram errado no título, eu vou montar um PC de 5 mil reais com apenas 3 mil e 500 reais. Quer saber como eu vou fazer isso? Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês e vou explicar esse processo. Bora lá! Galera, qual que é o segredo pra gente montar essa configuração aqui? Vocês comentaram durante a live, por curiosidade, pra gente montar de repente um computador com as peças que a gente publica nas promoções e eu consegui fazer isso. Hoje é segunda-feira, a live foi nessa sexta passada, muito legal, o pessoal curtiu bastante, liberamos entre 45 e 50 promoções, tinha de tudo lá pra vocês, cadeira, monitor, watercooler, notebook, computador gamer completo e muitas peças pra vocês poderem montar de repente ou dar um upgrade aí no seu setup. Eu separei algumas peças compatíveis e montei uma configuração que eu acho que seria muito interessante. E esse PC, na data que eu estou gravando esse vídeo, que é na segunda-feira pós-live, ele está custando ali, mesmo com alguns itens ainda na promoção, como exemplo da memória RAM, ele está custando 5 mil reais no site da Pichal. Mas se eu montasse na sexta-feira, durante a live, somente pegando as promoções que eu liberei durante a live, eu conseguiria economizar 1.500 reais. Vamos conhecer qual é essa configuração agora. O processador, pra iniciar aqui, é um AMD Ryzen 5 3600, que tem os seus 6 núcleos e 12 threads no total. Esse processador Ryzen 5, ele já acompanha um cooler box. Eu poderia estar utilizando esse cooler box sem nenhum problema. Ele vai suportar tranquilamente o meu processador. Mas eu vou aproveitar as promoções que liberaram e vou colocar ainda mais. Vou colocar um watercooler, é um Aqua X100, modelo RTB com LEDs RGB da Pichal. E esse watercooler é de 120 milímetros. Ele vai garantir que o processador vai ficar super geladinho e vai dar aquela estética super diferenciada na nossa configuração. Pra você ver, eu estou montando uma máquina altamente customizada. E ela vai custar na nossa live, ela custou no caso, 3.500 reais, tá? Chegando na nossa placa mãe, eu não vou pegar uma A320. Porque na nossa live, pelo preço de uma A320, você consegue colocar uma B450M. Nesse caso aqui é o modelo da BioStar, é o modelo MX, com suporte a memórias DDR4, várias unidades M.2, conexões SATA, 4 slots para suporte a memória RAM. E além disso, todas as características de uma B450, que é um VRM melhor construído, suporte a overclock no processador, vídeo on-board e também na nossa memória RAM. Essa placa mãe estava saindo pelo preço de placa mãe A320, mas é uma B450. Para os jogos, a gente sabe que o mínimo recomendado hoje é 16 GB. A nossa live teve algumas opções bem legais. Essa ainda está rolando promoção, tá? Eu coloquei um pente de memória Team Group de Force Vulkan de 16 GB DDR4 com frequência de 3.200 MHz. Esse módulo de memória estava saindo pelo preço de uma única memória de 8 GB 3.200. Então eu consegui colocar 16 GB pelo preço de 8, de 3.200 MHz. Então olha o quanto a gente consegue economizar na nossa live de sexta-feira. O outro ponto interessante é que tinha outras opções de memória. Tinha memória por R$169,00 de um único módulo de 8 GB, por exemplo. Você poderia colocar dois gastando na casa uns R$300,00. Então é algumas das opções que vocês poderiam montar. Para a placa de vídeo, que é a cereja do bolo em um PC Gamer, é o que vai levar ao desempenho máximo da nossa configuração ali. É o que vai determinar o top da nossa setup. A gente vai colocar uma GeForce RTX. Isso mesmo, uma RTX. Esse PC custou R$3.500, tá? A gente vai colocar uma GeForce RTX 2060, de 6 GB. Modelo Ventus GP Overclock da MSI. Modelo Dual Fan, super caprichado, com overclock de fábrica e poder para rodar os jogos em Full HD com qualidade no talo. Você vai conseguir se divertir em Full HD com qualidade máxima. Esse PC custou R$3.500,00 na live, tá? Todas essas peças. Eu estou lembrando, batendo a tecla, para vocês verem que vocês conseguem montar um PC que custaria R$5.000,00, por R$3.500,00, galera. É muito barato. Vale muito a pena vocês ficarem ligados, tá? Toda sexta-feira, no canal da Pichal, a partir das 15 horas tem live. Então, fica ligado para a próxima. Essa placa de vídeo 2060, na nossa live, ela saiu por R$1.199,00. É muito barato. Quer uma outra placa que saiu num preço super barato? Teve RTX 3070. Não é 3060. 3070. Na casa dos R$2.800,00, R$2.700,00. Então, notem como vocês conseguiram garimpar umas placas de vídeo muito parruda, por um preço muito interessante. Preço de placa de vídeo de nível abaixo dela. E para quem não tem muita grana para gastar, de repente, R$1.000,00 em uma placa de vídeo, tinha, por exemplo, o GTX 1050 Ti. Não, na verdade, 1650, tá? O modelo 1650, acho que era da Manser, inclusive, que estava na promoção, na casa dos R$800,00. Então, você leva uma 1650, custa R$1.300,00 por R$800,00 e pouquinhos reais. É muito barato, né? SSD, a gente liberou uma infinidade de opções na promoção. Tem desde NVMe de 1TB, 512GB, com dissipador, velocidade acima dos R$3.500,00, e a unidades no padrão SATA. Teve de 128GB, teve de 240GB, teve de 480GB. Para a gente baratear, aqui, eu coloquei um de 120GB, só para a gente exemplificar. É um Team Group GX2. Esse SSD de 120GB, ele estava apostando na casa dos R$80,00. R$79,00, para ser mais preciso. Então, estava saindo muito barato na live. Você conseguia montar ali com metade do valor que você estava saindo no SSD, você comprava um de 120GB, já para você dar boot na máquina. Ou poderia optar por alguma das outras opções. Lembrando, foram mais de 45 promoções na nossa live, hein? Fonte. Uma máquina dessa aqui, uma fonte de 500 suporta, de qualidade. Então, o Mani dos 500, por exemplo, seria uma ótima opção, que sai nas promoções ali por R$249,00. Preço normal no site é, na casa, uns R$300,00. Já consegue economizar na fonte, colocar um modelo de qualidade, que vai suportar diversos upgrades no setup, e vai suprir a energia tranquilamente dele para a gente, com qualidade. Por último, mas não menos importante, aqui, eu fiquei de cara. A gente conseguiu colocar um gabinete Pauter 3 da Pichal, um dos modelos mais tops que a Pichal tem, com vidro na frente, vidro lateral. Já vem com ventoinhas e ele possui LEDs RGB, são três ventoinhas RGB que vêm nesse gabinete. É um gabinete maravilhoso, PSU Cover, top. Tem montagem aqui no canal. Esse gabinete saiu por cerca da metade do preço. O preço normal dele é R$500,00, R$600,00. É um gabinete bem premium, bem top. A gente montou com ele na casa dos R$300,00. Então, é metade do preço que você vai ter um gabinete top. Então, olhem só, a gente gastou nessa configuração, na segunda-feira, exatamente uma hora antes de eu gravar esse vídeo aqui, na casa dos R$5.007,69. As mesmas peças durante a live, eu conseguiria comprar por R$3.500,95. É um computador com Pauter 3, com 16GB, com B450, com processador Ryzen de 12 threads, com placa-mãe B450, com SSD, com gabinete Pauter gigantão, watercooler, por R$3.500,00. Além disso, teve alguns computadores especiais que a gente publicou durante a live, pra vocês já montado. Então, era computador que estava na casa dos R$3.000,00. A gente publicou ele por R$2.400,00, R$2.500,00. Então, notem que até nos computadores montados, vocês conseguem muito desconto. E por que eu estou trazendo esse vídeo aqui pra vocês? Porque é uma coisa que eu falei durante a live, mas na correria ali, acaba que às vezes vocês podem não perceber. Mas durante a live da Pichal, na sexta-feira, quando a gente libera várias promoções pra vocês, vocês conseguem economizar muito. Quem tá com a grana na mão, o cara que tava com a grana na mão, com R$5.000,00, pra comprar o PC dele com uma R$20.60,00, e ele decidiu montar durante a live, ele não precisou gastar os R$5.000,00 dele. Ele foi lá e conseguiu economizar R$1.500,00. E sabe o que é R$1.500,00? R$1.500,00 você consegue economizar e comprar um monitor gamer, você consegue comprar uma cadeira gamer, você consegue montar ali um outro setup paralelo mais simples, de repente, uma maquininha mais simples. Você consegue investir em alguma outra coisa, guardar esse dinheiro pra juntar, pra dar um upgrade pra nova geração da Nvidia, por exemplo, ou da AMD de placa de vídeo. Você consegue deixar guardado pra fazer um upgrade de processador daqui a pouco. São R$1.500,00 você economiza na live. Então, galera, eu vou deixar o link de todas as peças que eu mencionei aqui, lá embaixo na descrição. E eu vou deixar o link da live, pra vocês poderem consultarem também, pra vocês verem que todos os preços que eu falei aqui, são verdades, estavam todos durante a live. Tinha produtos que tinham 200 unidades, outros eram 150, outros eram 50, outros eram 20 unidades. Tinha pra todo tipo de bolsa, todo tipo de gosto nas promoções, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu avisei que eu ia fazer na sexta-feira durante a live. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal da Pichal, se você não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!